o ato eu sou vlad oliver nesse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior eu até no enable do motion blur aqui eu aumentei o shutter terrivelmente e tudo que eu consegui aqui foi um interessante que ele tirou os artefacts aqui ok fez como vocês podem ver o blur acabou dando uma uma limpada na cena e isso pode ser uma maneira interessante da gente resolver aquele problema de firefly que eu estava falando que eu mostrei para vocês há dois vídeos atrás bem outra coisa é o seguinte eu falei com alguns amigos editores que trabalham com after effects também e eles falaram para mim que além do urbano ok que o after effects não usa muito a memória de gpu ele usa bem mais a cpu da máquina e precisa bem mais de uma configuração parruda então ele não bate de frente com octane por isso que é tão fácil você trabalhar com octane funcionando no seu cinema 4d junto com o after effects que trabalha com a outra parte da memória que então não não é um comprometimento muito grande mas eu posso afirmar pra vocês que algumas vezes a gente tem os problemas sim quando você está especialmente quando você está renderizando no after e renderizando no cinema 4d ele dá umas paradas assim ó fica uma briga de movimento mas muito bem eu tô falando demais falar demais me impede de explicar as outras coisas que eu queria terminar o vídeo aqui vamos ver vamos fazer o seguinte vamos admitir que no meu octane settings aqui eu tenho esses samples é esta configuração de render vamos ver no meu render peças aqui no meu man é no meu output mesmo no save não aonde eu tô esqueci acho que é no render peças mesmo veja sem fazer confusão agora se eu venho aqui overwrite kernel settings veja o que aconteceu overwrite kernel settings significa o seguinte este aqui é o 7 da visualização é o 7 dessa janelinha aqui e este aqui é o 7 default que o software usa de saída ok e ele não está entendendo ou seja é volto insistir o o octane é um stand alone ou seja ele tá lá fora do software renderizando por conta própria dele aqui ele não precisa respeitar essa setagem eu tenho que vir aqui na minha setagem de visualização e dar um copy into video post ok é é isso mesmo copy into video post bem eu confesso para vocês que fica difícil você querer mostrar um troço quando o troço não funciona em tese ele teria que mandar essa setagem que eu estou fazendo aqui deixa eu ver 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 aqui é é não faz muito sentido porque uma vez que eu tenho essa proposição aqui se eu der um copy copy to video post ele deveria imediatamente passar isso aqui para cá e não tá acontecendo isso ok então é uma bobagem minha tentar mostrar o que não tá funcionando provavelmente isso deve acontecer e é pelo seguinte esse render aqui ele é muito novo e ele ainda tava provavelmente essa versão aqui ainda tava em fase de ajustes e isso aqui simplesmente tava previsto de funcionar mas não funciona ainda como o tomate uma série de coisas que as pessoas juram que funcionam e você tenta fazer funcionar e não funciona de verdade acho que não tava escrito ainda como eu tô insistindo em mostrar pra vocês algumas coisas aqui eu realmente não utilizo ok então fica difícil eu dizer pra vocês pô isso aqui é o máximo tal vai vai nessa que vai fundo tal não só que a coisa não acontece porque eu não uso mas algumas pessoas me perguntaram como é que você fez isso aqui bem isso aqui é feito através dos takes ok aqueles velhos e bons takes que eu já mostrei pra vocês como é que são feitos ok é o que acontece o take é uma espécie de preparação e e eu posso dizer pra pra no no próprio no próprio mapa do take eu posso dizer o que quais são as câmeras cada um tem uma câmera diferente veja se eu clico em cada um deles eu vejo uma condição diferente aqui eu tô no meio mas eu posso isso e por os outros na verdade eu posso até travar a máquina aqui veja ele tá indo para outra condição aqui ok tá me dando um render pesado para burro e uma das coisas agora sim ele tá mostrando o plan monstruoso que eu pedi para ele fazer aqui nas outras câmeras muito danado ele muito bem acho que eu tava no man ele não tava lendo câmera agora ele está e tá fazendo essa burrice toda aqui que eu ia falar cada cada take que eu tô chamando de shock aqui ele tem uma câmera diferente e cada um deles tem um render diferente e esse render tá exibido aqui e todos eles aqui agora vou voltar lá no objeto vou ficar nesse a partir de seis elementos motion blur ele nem tá me permitindo vamos ver como é que é o processo novamente eu preciso vir aqui numa câmera clicar na câmera clicar é dois cliques aqui no é complicado certo e tiraram o motion blur de enable e ele nem me deixa fazer isso vejam que é uma bagunça federal entre takes é tudo que você tem para fazer aqui é uma trolha enable agora eu vou tirar isso aqui e finalmente ponto veram como a gente tinha aqui não tá nem enable agora sim ele me deixa mostrar de uma forma mais veja uma forma mais rápida ok os várias câmeras que eu tenho para minha mesma animação ok isso aqui é interessante para você fazer uma edição e é interessante para tomar o nosso tempo aqui bom para finalizar o que eu deveria mostrar aqui vejam eu posso dar render ao takes to pv to preview ou render market takes to preview ok ou seja apenas os que estão marcados serão renderizados ok e isso aqui é uma maneira bastante razoável vou tirar o compare aqui vejam como a gente tá é um render de 1200 aqui é um render bem pesado e faz algumas considerações interessantes aqui de acabamento tá bom acho que isto vai finalizar o nosso overview eu sei que isso aqui foi meio confuso eu reconheço que foi meio confuso mas vou voltar a insistir cada animador tem o seu jeito de trabalhar tira o enable aqui cada animador tem seu jeito de trabalhar e eu apenas tô mostrando possibilidades não tô mostrando um jeito olha faça dessa maneira que é assim que tem que você pode usar o seu jeito não você pode usar a possibilidade de você clicar aqui em vários objetos ao mesmo tempo pode usar uma edição de imagens com com movimentos de câmera enfim pode fazer um monte de coisa e cada uma dessas coisas é cria uma linguagem específica profissional sua ok então não adianta muito eu mostrar pra vocês a minha linguagem porque ela é minha ok vocês vão ter que fuçar vocês vão ter que se sentir confortáveis em determinados elementos determinados processos passar a utilizá-los e se divertir com eles a última coisa que falta a diferença deste overview é render peças nós vamos começar digital nature nos vemos no próximo vídeo ainda não veja um seguinte eu falei um monte de bobagem a respeito do overwrite cornel settings e esqueci de mostrar que se de ver onde eu estava eu estava acertado nesse shot f aqui que já tem uma configuração específica ok se eu for pro o main menu aí aparece veja se eu tenho aqui direct light isso aqui é o meu default eu venho aqui copy to video post vejam automaticamente ele muda mas ele muda no meu man no meu no meu total aqui vejam cada um dos shots tem um uma setagem diferente e eu não tava considerando isso e só me ocorreu na hora que eu fui mostrar os takes pra vocês que aí que eu vi falar é verdade eu tinha trocado também a configuração de cada um dos renders ok agora deu certo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo e aí